Obviamente que o foco hoje da discussão da habitação centra-se muito no problema da regulação do mercado e a esse propósito, na questão dos impostos, responsabiliza-se o IVA, o EMT, o IMI, responsabiliza-se as casas que estão desocupadas, segundo as habitações e porque há centenas de milhares de casas desabitadas um pouco por todo o país e, portanto, que é necessário lançar essas casas no mercado, a requalificação urbana nos centros históricos, tudo isso é importante. Acontece que, sendo importante, não resolve o problema fundamental da habitação, designadamente das famílias da classe média e média baixa, cujos rendimentos não são compatíveis com o preço das casas, seja para rendamento, seja para venda. Ora bem, e não são compatíveis porquê? Porque, na realidade, as construções novas são os solos urbanos, só podem fazer-se solos urbanos e a requalificação de prédios, faz-se nos centros históricos essencialmente. Ora bem, que são casas que ficam automaticamente fora do mercado acessível às famílias da classe média ou baixa classe média. Portanto, a resposta só pode estar no setor público, quer dizer, só o setor público tem condições de fazer arrefecer o mercado imobiliário, de, de alguma forma, regular por essa via os preços, não é, e colocar no mercado casas a preços geralmente compatíveis com os recursos, os corredimentos das famílias. E, portanto, era fundamental que fossem colocados no mercado terrenos desafetados da reserva arígola nacional, é exclusivamente, eu friso bem, é exclusivamente para habitação pública. Obviamente, temos que completar a atividade do PRR e a execução destas obras com outras medidas de política. Isto tem estado a trabalhar com a senhora ministra da Habitação para, brevemente, aprendermos uma lei que responda a várias necessidades. Uma, que o senhor presidente sublinhou, antes já temos mais solos urbanos para que possa haver mais construção. Outra, para recolocar no mercado da habitação fogos que estão retirados do mercado da habitação e um conjunto de medidas fiscais também que dê os incentivos adequados para que os proprietários, com segurança, coloquem mais casas no rendimento.